A West One Perth está de casa nova. A agência continua aqui no mesmo prédio, na Ray Street número 580. Porém, anteriormente no terceiro andar, a partir de agora passa a funcionar na sala 184 do sexto andar a cobertura do prédio. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como está sendo a organização com o próprio pessoal da West One que está lá colocando a mão na massa. A West One Perth está aqui no mesmo prédio. A West One Perth está aqui no mesmo prédio. A West One Perth foi a semana em que a gente mudou de escritório, ou seja, hoje estamos num espaço muito maior para atender melhor cada um de vocês. Vem pra cá tomar um cafezinho com a gente, conhecer nossa nova sala. Vai ser um prazer recebê-los. Tudo pronto por aqui, uma sala muito mais ampla, proporcionando maior estrutura, qualidade e comodidade pra você, intercambiço do West One. Tá em Perth? Vem conhecer o novo office. Não tá ainda? Vem pra Perth! Vem prazer! O que é isso?